Doutor Alexandre Pereira, vice-presidente, de novo, um, dois, três. Doutor Alexandre Pereira, vice do candidato Heitor Ferro, em Fortaleza, Curitiba, por quê? Nós estamos indo a Curitiba em função do Sistema Integral de Transporte Curitiba, que é um dos mais modernos do Brasil. Foi implantada 25 anos por Jaime Lerna, que é do PDT, e agora é coordenado, a URBIS de Curitiba é coordenada pelo PPS. Nós estamos indo para aprofundar toda a questão operacional desse meio de transporte, que é tão moderno e, ao mesmo tempo, é tão fácil de implantar em Curitiba, e nós vamos implantar aqui em Fortaleza. É a mobilidade urbana que precisa também de hoje na Copa, não é isso? A questão da mobilidade urbana, que hoje é um dos problemas mais críticos da de Fortaleza. Com relação à campanha, saiu mais uma pesquisa agora do IBOC, como é que isso avaliou? Olha, estamos comemorando esse nosso crescimento, foi o único candidato que houve crescimento e continuamos com a menor rejeição. E essa menor rejeição mostra exatamente a tendência de crescimento que o nosso candidato tem. Então, estamos muito animados, isso está mostrando exatamente o que nós estamos vendo nas ruas, o respeito ao candidato Deitor Ferrer, o respeito ao nosso projeto. Acreditamos, sim, que estaremos no segundo turno.